Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá queridos irmãos e irmãs da fé. Este é a oração final, um convite à oração antes do nosso descanso. Continuamos meditando. Estaríamos longe da paz? O problema dos nossos dias é saber como encontrar a paz interior. Há cem anos olhavam os homens para o mundo exterior em busca de respostas para os seus problemas. Adoravam a ciência ou a natureza e esperavam que a felicidade viesse do progresso, da política ou da riqueza. O homem do século XXI está aborrecido consigo mesmo. O homem está absorvido em si mesmo, nos seus próprios valores e atitudes. Mas existe uma chance em meio ao caos. Poderemos estar às vésperas de um dos maiores renascimentos espirituais da história humana. As almas, quando se sentem mais afastadas de Deus, a ponto de se desesperarem, é então que, por vezes, mais próximas estão dele. Há uma alma vazia, pode o divino enchê-la. Há uma alma perturbada, pode o infinito pacificá-la. Mas uma alma apenas preocupada consigo mesma e, além disso, orgulhosa, é inacessível à graça. O homem moderno foi humilhado. Nem as suas vaidosas esperanças de progresso, nem a ciência resultaram como esperava. Não chegou ainda ao ponto de humilhar-se a si mesmo. Está ainda preso a si mesmo e o seu horizonte não vai além de si mesmo. Podem os psicanalistas avaliarem por mais tempo os seus pensamentos. Mas não vem longe o tempo em que os homens hão de pronunciar um aflitivo apelo a Deus para os elevar da cisterna vazia do seu próprio eu. Santo Agostinho sabia-o muito bem quando disse É por esta razão que, embora nos ameace uma guerra catastrófica, os tempos podem não ser tão maus quanto parecem. O homem moderno não se voltou ainda para Deus, mas, ao menos, voltou-se para si mesmo. Com a graça de Deus, mais tarde poderá ultrapassar e transcender a si mesmo. E já agora o está tentando. Nunca se procurou algo que não se soubesse que existia. Atualmente, a alma desiludida anda à procura de Deus como da lembrança de um nome que conhecia. Meu irmão e minha irmã, continuemos meditando e rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.